Tá Alessandro no 2-1, Gabriel na área, cruzou, Damião! Kleber a chance, gol! Gol! Kleber! É o quarto gol do Internacional! O Leandro Damião furou, mas furou mesmo! Mas o Kleber, que é canhoto, enfiou o pé de direita! Pico na bola pro fundo do gol! Mais uma sem chance alguma pro Ricardo Berna! Vamos rever o lance! Opa! Furada do Damião! E o Kleber chegou chutando, chute colocado na gaveta! Mais uma na gaveta no Ricardo Berna! Quarto gol do Internacional, gol do experiente lateral Kleber! Quatro pro Inter!